e fala galera massa do YouTube tudo bem com vocês pessoal comigo aqui tá tudo bem passando aqui para dar um abraço em todos os inscritos desse canal agradecer a você meu amigo você minha amiga aqui do canal São Paulo no ar muito obrigado um beijo para cada um de vocês aí gente vocês são incrível viu vocês são demais e você que tá entrando agora no canal tá caindo aí de paraquedas meu nome é Raimundo Alves agição do canal São Paulo no ar viu e eu queria muito que você meu amigo que você que tá vendo vídeo pela primeira vez se inscrevesse no canal das aquela moral para nós aí aperta o sininho aí também viu gente e tem várias coisas que a gente grava aqui vários vlogs das cidades aqui de Santo André São Paulo queria muito que você acompanhasse nosso canal aí dessa moral se inscrevendo no canal e deixando seu like monstro aí viu gente então muito obrigado de coração a todos vocês que segue o canal aí São Paulo no ar tá bom beijo no coração que quiser também me seguir também no Instagram tá lá Raimundo do Camilopes no Instagram tá escrito Raimundo do Camilopes tudo junto no Instagram você vai ver a gente por lá também tá aí seja muito bem-vindo meu amigo e minha amiga e hoje vamos falar um pouquinho sabe de quem do Nego do Borel quem conhece o Nego do Borel aí gente do céu estão vendo aqui é falando sobre o Nego do Borel ele segundo aí o o jornais né é revoltado Nego do Borel pede demissão de de técnico do Flamengo aí é como tava revoltado é e eu queria compartilhar com vocês também aqui não acho que vocês viram mas eu queria compartilhar aqui também no canal do YouTube também porque a gente realmente grava vários tipos de conteúdo aqui e um dos conteúdos realmente é esse aqui mostrar um pouquinho aquilo que tá acontecendo aí é no Brasil e no mundo viu então o Nego do Borel aí ó é surgiu revoltado em suas redes sociais né é com a é e é após a derrota né dia oito agora quarta-feira foi a derrota aí do Flamengo o Fluminense que ocorreu último quarta-feira tá vendo e eu queria compartilhar com vocês e que ele é fã ele é Flamenguista na verdade né vamos conferir que se ele é Flamenguista mesmo gente porque o Nego do Borel Flamengo surgiu revoltado em suas redes sociais logo após a derrota do seu time do coração para o Fluminense então é o Flamengo jogou com Fluminense então perdeu aí para o Fluminense que ocorreu na na última quarta-feira dia 8 viu usando uma camisa do Flamengo o artista gravou um vídeo típico de torcedor e chorou os seguidores chorou os seguidores com falas revoltadas ou seja ele chorou aos seguidores dele né com falas revoltadas então é isso aí gente é eu admiro pessoas que tem um amor por um time tão grande dessa forma que não como se diz que não segura a emoção né eu na verdade eu todo mundo gosta de um time né eu se fosse para gostar eu gostaria do Corinthians né eu tem uma eu acho legal mas eu não sou também fanático do Corinthians né mas respeito todo mundo cada um que gosta do que gosta né vou virar um pouquinho a luz para cá pessoal eu acho que ela tá muito clara aqui ó aí galera e galera é logo mais Deus quiser aí em breve vamos tá inaugurando o nosso podcast do canal São Paulo no ar né eu tava só mandando aqui umas informações aqui sobre é que eu tô lendo aqui as notícias né então é importante mandar para vocês aí também você de repente acompanhar aí no canal aí também e vamos que vamos bora que bora né tá vendo também aqui pessoal é o Humberto Martins né quem lembra do Humberto Martins também com a doença incri é incurável coitado viu precisou recorrer a dublê para viver a guerra de travessia acho que é a novela que tá rolando aí né então essa outra notícia aí do Humberto Martins né é um grande ator aí da rede Globo e mas o nosso o nosso o nosso principal foco aqui era falar sobre o cantor aí Nego do Borel é isso e para vocês que estão aí pessoal esse vídeo é curtinho não tem muito tempo que ficar falando aqui não ficar enrolando vocês aqui enrolando o pessoal aqui para falar sobre uma notícia dessa na verdade é só queria colocar aí no meu canal do YouTube porque vocês o nosso canal do YouTube na verdade é o canal é meu canal é nosso né todo galera que é inscrito aí que é dono do canal né eu sempre falei isso para o Wagner Dias né Wagner tá na correria total mas ele é um dos editores aqui que tô morrendo de saudade do meu amigo Wagner nas edição tô aproveitando falando um pouco aqui do que tá acontecendo aqui gente é no Brasil e no mundo viu isso é sobre Nego do Borel um abraço para todo mundo fique todos com Deus aí gente e não esquece pessoal se você tá vendo esse vídeo até agora é simples esse vídeo mas a gente é um simples mesmo a gente não eu aprendi uma coisa pessoal que a gente não pode ser aquilo que a gente não é eu sou aquele que eu sou então eu erro mesmo aí todo mundo é não na escrita vai ler e é então a gente chama isso aqui arroz com feijão então não adianta a gente ficar querendo ser os jornalistas a gente não é gente realmente é simples é do povo mas eu agradeço a cada um de vocês gente e não esquece pessoal dá umas passadas nos vídeos aí eu fiz um vlog legal aqui em Santo André até o vídeo saiu ontem inclusive entendeu um vlog bastante dá uma olhada nos vídeos lá comente você se você puder que tá vendo esse vídeo agora mandou uma mensagem para nós falando aonde tá vindo tá chegando esses vídeos que a gente fica feliz viu fica feliz demais com vocês aí do outro lado aí sendo um amigo aqui porque a gente na verdade tão aqui fazendo um um trabalho no youtube aqui colocando conteúdo criando conteúdos na verdade aprendendo criar conteúdo aqui porque na verdade é nós aprendi cada dia mais aqui criando conteúdo né gente então a gente além disso a gente faz outras coisas então a gente gosta muito queria muito que você colaborar se aí se inscrevendo no canal dando aquele like mandando bala aí no like aí tá e me sinto abraçado cada escrito desse canal aqui ó de verdade se sintam muito abraçado aí porque vocês são gostam demais viu era só essa notícia que eu queria passar sobre o nego do borel tô vendo aqui inclusive no google google trade né no google trade é essa informação que manda rapidamente aqui e eu tô falando para vocês aqui e agradecendo também a cada um de vocês porque sem vocês aí do outro lado não estamos ninguém aqui né então com muita simplicidade que eu peço para você se inscrever no canal daquele daquela moral aí eu vou escrever aqui embaixo se o teu dedo aqui embaixo aqui tá escrito inscreva-se no canal é só escrever resolver o problema já tá escrito aí no canal tá bom galera então obrigado mais uma vez fique todos com deus até o próximo vídeo e se deus quiser aí gente vai seguindo aí vai colocando os outros vídeos lá no canal lá tem bastante vídeo legalzinho tá entrando aí se puder dessa moral eu agradeço tá beijo no coração fique todos com deus aí até o próximo vídeo se deus quiser vamos que vamos embora que bora